Vivas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, nós mães gentil, pátria amada, Brasil. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos, capítulo 45, versículo 14. O senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado com ausência do vereador Luiz Antônio Milanes. O senhor secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. Ofício executivo, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 111 de 2011, que autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1,2 milhão, por excesso de arrecadação previsto para o exercício 2011. O senhor prefeito solicitou urgência na tramitação do presente projeto de lei. Coloca em discussão o pedido de urgência dessa votação para a data de hoje, tanto do regime de urgência, quanto da votação do projeto. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Caminho referido para o projeto de lei e as comissões competentes para que seja incluída na pauta da ordem do dia da data de hoje. Ofício executivo, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 112 de 2011, que altera dispositivos da lei número 1463, de 29 de abril de 1992, que dispõe sobre a criação do Distrito Industrial e da Comissão de Desenvolvimento Industrial, CDI, do município de Aguaí e das outras providências. O senhor prefeito solicitou urgência na tramitação do presente projeto. Coloca em discussão a votação do regime de urgência, bem como a votação do projeto para a sessão de hoje. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ofício convite, Maria Benedita Chagas Correia Matos, diretora do Departamento Municipal de Educação. Convida para participar do terceiro encontro educacional de Aguaí, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro. O convite ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Convite, Paróquia do Senhor Bom Jesus de Aguaí. Convida para Missa Solene, da posse do 24º Paroco, Padre Rafael Fabiano, no dia 18 de dezembro, às 18 horas, na Igreja Matriz. O convite ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados, Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social, comunicando a liberação de recursos financeiros. Os comunicados ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Pareceram os números 183 e 184 de 2011. Das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao Projeto de Lei nº 95 de 2011 que estabelece normas para Declaração de Utilidade Pública. O Projeto de Lei nº 95 de 2011 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceram os números 203 e 204 de 2011. Das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao Projeto de Lei nº 104 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Aguaí, APAI e da Outras Providências. O Projeto de Lei nº 104 de 2011 está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceram os números 205 e 206 de 2011 das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao Projeto de Lei nº 105 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Comunidade São Vicente de Paulo de Aguaí, o Asilo e da Outras Providências. O Projeto de Lei nº 105 de 2011 está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceram os números 207 e 208 de 2011 das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao Projeto de Lei nº 106 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Corporação Musical Cascavel de Aguaí e da Outras Providências. O Projeto de Lei nº 106 de 2011 está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres números 209 e 210 de 2011 das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao Projeto de Lei nº 107 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Associação Coral de Aguaí e da Outras Providências. O Projeto de Lei nº 107 de 2011 está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres números 211 e 212 de 2011 das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao Projeto de Lei nº 108 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para o Lar da Criança de Aguaí e da Outras Providências. O Projeto de Lei nº 108 de 2011 está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres números 213 e 214 de 2011 das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao Projeto de Lei nº 109 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Associação Lírio dos Vales, de Aguaí e da Outras Providências. O Projeto de Lei nº 109 de 2011 está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres números 215 e 216 de 2011 das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao Projeto de Lei nº 110 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí e da Outras Providências. O Projeto de Lei nº 110 de 2011 está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Moção de aplausos nº 139 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e demais vereadores. Ao terceiro sargento da Polícia Militar, Marcos Ricardo Longo, pela conclusão do curso tecnólogo da Polícia Ostensiva e Prevenção e Preservação da Orde Pública. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 140 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A senhora Maria Cristina Ramos Braga, pela reeleição para integrar o Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas na nossa Caixa do Estado de São Paulo. A FESESP, no treino de 2012 a 2015. A moção de aplausos nº 140 de 2011. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 141 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e demais vereadores. Ao senhor Luiz Emílio, esposa e funcionários, pela inauguração de mais uma unidade da Farmaz em Aguaí. A moção de aplausos nº 141 de 2011. Estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de apoio nº 142 de 2011. Vereador Amauri Dutra dos Santos e demais vereadores. Ao projeto de lei que dispõe sobre os ROIDs devidos em função da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluídos sob o regime de partilha de produção em áreas do pré-sal e áreas estratégicas. instituído pela lei nº 12.351 de 22 de dezembro de 2010 para os estados, distrito federal e municípios e órgãos da administração direta da União e da outras providências, de autoria do Congresso Nacional. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 832 de 2011. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira. Estudos e esforços visando a instalação de uma UTI, unidade de tratamento intensivo, na Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. Indicação nº 833 de 2011. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira. Reintero a indicação que solicitou ao Executivo disponibilizar servidores para efetuar a limpeza do pronto-socorro municipal no período noturno. Indicação nº 834 de 2011. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira. Reintero a indicação que solicitou melhorias diversas na praça localizadas nas proximidades da PAE. Indicação nº 835 de 2011. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira. Reintero a indicação que solicitou estudos visando a criação do plano de carreira para a Guarda Civil Municipal de Aguaí. Indicação nº 836 de 2011. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira. Reintero a indicação que solicitou a criação de programa municipal de distribuição de cestas básicas às famílias carentes de Aguaí. Indicação nº 837 de 2011. Vereador Luiz Antônio Guilanes. Capina do Mato e limpeza das calçadas das ruas Santos Dumont e demais ruas do bairro Vila Braga. Indicação nº 838 de 2011. Vereador Luiz Antônio Guilanes. Reintero a indicação que solicitou a elaboração de um projeto de lei dispondo sobre a utilização de pisos drenantes nas calçadas dos novos parcelamentos de solo destinados ao uso residencial ou industrial, formando assim calçada verde. Indicação nº 839 de 2011. Vereador Luiz Antônio Guilanes. Reintero a indicação que solicitou a elaboração de um projeto de lei que dispõe sobre serviços públicos ou terceirizados referentes aos trabalhos de coleta destinados dos restos de construção civil e jardinagem por meio de caçambas. Indicação nº 840 de 2011. Vereador Luiz Antônio Guilanes. Reintero a indicação que solicitou o cumprimento de diretrizes de gestão de resíduos de construção civil, de acordo com a resolução do CONAMA nº 307 de 5 de julho de 2002. Indicação nº 841 de 2011. Vereador Luiz Antônio Guilanes. Reintero a indicação que solicitou a elaboração de um vídeo de projeto de lei que dispõe sobre a destinação adequada de pneus inservíveis e pneus usados ainda não inservíveis. Indicação nº 842 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e Tiago Roberto Maio de Souza. Colocação de pisos nas salas onde são ministradas as aulas do SENAI. Indicação nº 843 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e Tiago Roberto Maio de Souza. Reforma geral da sala SENAI, que foi danificada por um incêndio para a instalação de novos cursos. Indicação nº 844 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e Tiago Roberto Maio de Souza. Instalação de padrão de energia na escola do SENAI de Aguaí para as aulas do curso de eletricista. Indicação nº 845 de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Providência visando informatizar o atendimento e marcação de consultas no Centro de Especialidades Municipal. Todas as indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Nenhum vereador? Com a palavra o vereador Tiago Roberto Maio de Souza. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, público na internet, boa noite. Eu gostaria só de comentar aqui a respeito dessas três indicações que eu e o vereador Serginho fizemos, que é a respeito do SENAI. Na última sexta-feira, no dia 2, mais precisamente, nós estivemos na inauguração do SENAI de Serra Negra, onde a convite de um morador daqui de Aguaí, que tem suas empresas lá em Serra Negra, convidou eu e o vereador Serginho para estar lá na inauguração, onde estaria a presença do presidente do SENAI, o Sr. Paulo Skaff, e outros diretores de primeiro e segundo escalão do SENAI. Naquela oportunidade, lá, a gente reuniu com o diretor do SENAI, o Sr. Wagner, que é o diretor regional do SENAI. E ele tinha visitado Aguaí uns dias antes para a instalação de alguns cursos aqui na cidade, de novos cursos. E ele questionou com a gente a respeito disso que a gente indicou aqui, que era a respeito das salas, que precisaria trocar o piso, reforma da sala onde pegou fogo lá, que ele queria colocar um novo curso. E aí, eu e o vereador Serginho fizemos mais uma indicação, que é a respeito de um padrão de energia lá, de energia elétrica, para o curso de eletricista, onde nós fomos procurados por alunos desse curso, que estava faltando um padrão ali, um poste de padrão de energia ali, para que eles possam ter a aula deles de eletricista. Então, a gente, essa indicação, essas três indicações, é a respeito do SENAI. Naquela oportunidade também, nós estivemos lá, conversando com o diretor, que é o segundo, depois do Paulo Skaff, a respeito de novos cursos voltados para a nossa região. Além de curso de eletricista, curso de costureira, esses cursos que o SENAI dá, aqui na nossa região, a gente pediu alguma coisa voltada no ramo das papeleiras. Hoje, nós temos quatro grandes indústrias de papelão, e a Guaí já é um pequeno, é um polo na indústria de papelão. Então, a gente pediu cursos voltados nessas áreas. A gente foi muito bem atendido por ele, ele nos prometeu uma visita nessas empresas, para estar conversando com os diretores dessas empresas, com os donos, com os proprietários, para ver qual curso que se adapta melhor para essas empresas aí. Então, logo ele vai estar aqui, para a gente estar discutindo isso. Obrigado a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Eu vou suspender a sessão, para que se possam ser emitidos os pareceres desses dois projetos que precisam ser incluídos na ordem do dia da data de hoje. Ordem do dia, moção de aplausos número 137 de 2011. Vereador Cezinha e demais vereadores. Ao jovem Adriano Xeregate, pela conquista na Copa São Paulo de Ciclismo, no ano de 2011. A moção de aplausos número 137 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 138 de 2011. Vereadora Mauri Dutra dos Santos e demais vereadores. A Faculdade de Ciências Humanas de Aguaí, pelo desempenho alcançado no ENAD. A moção de aplausos número 138 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 119 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Solicito ao Executivo informações sobre o cadastramento de famílias no programa Bolsa Família. O requerimento número 119 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 102 de 2011, do Executivo, que altera o quadro constante no artigo 1º da Lei Municipal, número 2202, de 6 do 10 de 2009, pertinente ao Departamento de Negócios Jurídicos. O projeto de lei número 102 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 103 de 2011, do Executivo, que institui a Semana Informativa de Combate à Violência e da Outras Providências. O projeto de lei número 103 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 104 de 2011, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aguaí, a APAI e da Outras Providências. O projeto de lei número 104 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 105 de 2011, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenção para a Comunidade São Vicente de Paulo, Asilo de Aguaí e da Outras Providências. O projeto de lei número 105 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 106 de 2011, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Corporação Musical Cascavel de Aguaí e da Outras Providências. O projeto de lei número 106 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 107 de 2011, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Associação Coral de Aguaí e da Outras Providências. O projeto de lei número 107 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 108 de 2011, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para o lar da criança de Aguaí e da Outras Providências. O projeto de lei número 108 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 109 de 2011, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Associação Lírio dos Valos de Aguaí e da Outras Providências. O projeto de lei número 109 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 110 de 2011, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí e da Outras Providências. O projeto de lei número 110 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Parecer número 117 de 2011, Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Assunto, projeto de lei número 111 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1,2 milhão, pelo excesso de arrecadação previsto para o exercício 2011. Pela Constitucionalidade, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação aprovou com os votos do presidente Luiz Antônio Milianês, secretário Adalberto Fassina e relator Luiz Carlos Landiva. Parecer número 218 de 2011, Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Projeto de lei número 111 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1,2 milhão, pelo excesso de arrecadação previsto para o exercício 2011. Pela aprovação, a Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, presidente Paulo César Gandolfi Anon, secretário José Lázaro de Oliveira e relator Tiago Roberto Maia de Souza. Parecer número 219 de 2011, Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, assunto, projeto de lei número 112 de 2011, que altera o dispositivo da lei número 1463, de 29 de abril de 1992, que dispõe sobre a criação do Distrito Industrial e da Comissão de Desenvolvimento Industrial, CDI, do município de Aguaí e da outras providências. Pela constitucionalidade, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, presidente Luiz Antônio Milanei, secretário da Aberta Facina e relator Luiz Carlos Landiva. Parecer número 220 de 2011, Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação, projeto de lei número 112 de 2011, que altera os dispositivos da lei número 1463, de 29 de abril de 1992, que dispõe sobre a criação do Distrito Industrial e da Comissão de Desenvolvimento Industrial, CDI, do município de Aguaí e da outras providências. Pela aprovação, a Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação, presidente Paulo César Gandolfi Anon, secretário José Lázio Pereira de Oliveira e relator Tiago Roberto Maia de Souza. Projeto de lei número 111 de 2011, autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de criação suplementar no valor de R$ 1,2 milhão, por excesso de arrecadação previsto para o Registro de 2011. O projeto de lei número 111 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 112 de 2011, do Executivo, altera os dispositivos da lei número 1463, de 29 de abril de 1992, que dispõe sobre a criação do Distrito Industrial e da Comissão de Desenvolvimento Industrial, CDI, do município de Aguaí e da outras providências. O projeto de lei número 112 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Como nenhum não há vereadores inscritos, antes de encerrar, gostaria só de comunicar aqui os projetos de subvenção que foi aprovado para o ano de 2012, no qual foi aprovado R$ 47 mil para a comunidade São Vicente de Paulo de Aguaí. Foi aprovado R$ 36 mil para a Corporação Musical Cascavel de Aguaí. Foi aprovado R$ 36 mil para a Associação Coral de Aguaí. Foi aprovado também o valor de R$ 78 mil para o Lar da Criança de Aguaí. Foi aprovado foi aprovado também R$ 72 mil para a Associação Lírio dos Vales de Aguaí. Foi aprovado também R$ 1 milhão e R$ 200 mil para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. E foi aprovado também para finalizar o último das subvenções o valor de R$ 156 mil para a APAI de Aguaí. Gostaria também antes de encerrar em definitivo de parabenizar a administração pelo evento ocorrido na data de ontem aí das festas natalinas no Parque Interlagos. a população esteve presente em massa. Agradecer aí também o comportamento da população que não teve nenhuma ocorrência ali de briga. Agradecer a Guarda Municipal que está aqui presente que sempre está ali dando todo o apoio e sustentação para manter a lei da ordem no Parque Interlagos. Meu agradecimento a todos aí e parabenizar a administração pelo excelente evento que foi muito bonito o que aconteceu na data de ontem. Nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu encerro a presente sessão e convoxo para a próxima sessão. e aí Obrigado.